O moleque do Júlio Cossiello e tal Aí eu falei, não sei o que Aí eu falei, tá, eu não conheço nada dele Aí mostraram um vídeo de você com o Cauê Mas era pra você gravar uma coisa com ele, é isso? Não, é que ele era o cara Tava só apresentando os participantes pra ele Tava só me apresentando Ele falou que o Júlio, ele falou, não, esse é o cara da internet E tal, eu falei, não conheço nada Eu falei, me mostra um vídeo do cara Aí era o teu vídeo com o Cauê E você cheirando pinga Falei, ah Escolheram um vídeo bom Esse é o cara do Momento Esse lá na facu ia arrebentar em Nova Iorque Eu olhei pra ele Eu falei, eu desconheço O cara cheirou pinga Era aquele programa do Cauê que dava o Lapata Era o Lapata O Murilo, os caras falam de beber E vem pra mim toda hora Não, eu quero beber com o Júlio Eu falei, você não sabe do que você tá falando É um perigo Esse cara é um filho da puta de verdade, cara Eu falei assim, ele ama Porque quando você tem amor envolvido na parada Ele ama o negócio Então quando você ama, você fica imune Porque o amor, o amor é a sua proteção Ô cara, esse cara me chamou pra gravar uma copa assim Rosa, a coisa que mais... Tomamos seis litros de pinga pura, cara Corote E eu odeio pinga, cara Eu odeio Sempre, nunca gostei E a galera que fala É uma pinga É pingir o caralho É pinga uma bosta, cara É horrível A galera não sabe os bastidores Mas nessa sua copa assim Esse aqui ficou bêbado A ponto de não deixar a gente gravar Aí teve uma hora que ele saiu Pra ir no banheiro Foi fazer xixi A gente gravando Ele voltou pelado Coberto com tapete Nossa, eu sou o homem tapete Cara, o barato foi feio, mano Foi feio Ele começou a brincar de dar porrada Puh, ele dava no igão E o igão não aceitava Aí o igão revolviu nele Teve uma hora que ele caiu Ele caiu com o tapete e abriu Eu editei esse vídeo Uma puta rolona mole E câmera lendo slow-mo Ai, caralho Eu editando Ó, mano A gente ia gravar o barato A gravação do negócio Eu achei que você começava a beber no programa Não, esse cara começa um churrasco Duas horas da tarde Pra gravação à meia-noite Vai se fuder, cara Você já tá na hora da gravação Não, não tem nenhuma condição Porra, mas vamos lá Vamos voltar pra nós Aí eu já era fã do cara Eu falei, tá, mas assim Sem conhecer nada, né, mano Nada mesmo Eu falei, não, vamos lá